É, 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 o vilão dos fluxos te levando pro mandelão Ô princesinha, o pet vai te dizer Vem cá, bucetarizinha, que o Henrique vai te comer No toque da produção de Henrique de São Mateus Sai da frente que o trem vem vindo Vem cá, bucetarizinha, que o Henrique vai te comer Vem cá, bucetarizinha, que o pet vai te comer E aê, e aê Vai aguentar os dois penetrando em você Vai aguentar os dois penetrando em você Vai aguentar os dois penetrando em você O pet vai te dizer O pet vai te dizer Vem cá, bucetarizinha, que o Henrique vai te comer Vem cá, bucetarizinha, que o Henrique vai te comer Vem cá, bucetarizinha, que o pet vai te comer E aê, e aê Vai aguentar os dois penetrando em você Vai aguentar os dois penetrando em você Vem cá por setarizinha, Ferri que vai te comer Vem cá por setarizinha, Ferri que vai te comer Vicentinha, o pet vai te dizer Vem cá por setarizinha, Ferri que vai te comer No toque da produção de Rick de São Mateus Sai da frente que o trem vem vindo Vem cá por setarizinha, Ferri que vai te comer Vem cá por setarizinha que o pet vai te comer Iaê, iaê Vai aguentar os dois penetrando em você Vai aguentar os dois penetrando em você Vai aguentar os dois penetrando em você O pet vai te dizer Vem cá por setarizinha, Ferri que vai te comer Vem cá por setarizinha, Ferri que vai te comer Pegar bucetarizinha que o pet vai te comer E aê, e aê Vai aguentar os dois penetrando em você Vai aguentar os dois penetrando em você Pegar bucetarizinha que o pet vai te comer Pegar bucetarizinha que o pet vai te comer